E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e exatamente dessa maneira que está aqui a minha Halói 10 elétrica está meio desmontada aqui de ponta cabeça porque eu estou mexendo nela e estou tendo alguns problemas com ela que está me desanimando bastante de continuar usando essa bike eu já explico para vocês o motivo Bicicletas elétricas e kits elétricos com um ano de garantia e ótimos preços é na Techbike, links na descrição Bom, como vocês podem ver ela está sem a roda traseira a roda que estava o motor porque está na bicicletaria estou tentando ajustar o alinhamento daquela roda para ver se eu consigo resolver o problema aqui da corrente que está ficando desalinhada e está escapando muito fácil ou seja, quando a bike está desligada sem o motor eu não consigo pedalar ela como eu gostaria e outros problemas que apareceram que já me desanimou bastante também foi que ela tem pneu de speed ela está com esse pneu aqui que é 700 por 23 ou seja, um pneu de speed mesmo é bem fino ele não é um pneu de road bike não é um pneu para você usar na cidade e assim, a minha intenção era depois que o projeto desse certo que se ficasse do jeito que eu imaginava eu ia trocar esses pneus para um pneu mais urbano só que o que acontece esse pneu aqui na verdade esse quadro ele é de speed, ele não é feito para ser uma bike urbana então ele está com um freio de ferradura que ele tem um espaço muito limitado para colocar um pneu ou seja, eu não conseguiria aumentar muito esse pneu aí eu ia ter que gastar com o pneu e gastar com o freio também eu ia ter que comprar um freio diferente para servir um pneu mais largo e outro problema que eu tenho é com esse pé de véu aqui que ele não está batendo muito bem com a corrente grossa não sei se é porque ele está desgastado mas ele não está legal não está encaixando legal a corrente no caso eu teria que trocar a corrente também e conforme vai aparecendo os problemas vai aparecendo mais coisas para gastar dinheiro vai desanimando de continuar com o projeto então eu estou cogitando a possibilidade de voltar essa bike aqui para o normal dela e vender essa bike para poder montar uma bike urbana realmente que seja urbana porque essa aqui é a Speed bom, então vamos ver como é que vai ficar as coisas eu acho que é bem provável que eu vou vender ela mesmo e vou guardar o kit elétrico dela para montar outro projeto montar uma bike mais ou menos parecida só que com o guidão normal sem ser guidão de Speed uma bike leve aro 29 então eu vou guardar o kit elétrico para poder pensar em um projeto futuro bom, já estou com umas peças aqui essa aqui é a bateria dela a bateria que eu montei essa bateria aqui é 10S 3P ela dá 36V 8Ah mais ou menos aqui a entrada para onde carrego ela e aqui a alimentação então eu vou deixar essa bateria guardada para poder montar outro projeto e também aqui eu tenho as peças que eu ganhei de um inscrito do canal do Luca que foi o rapaz que fez aquela bike lá de 5.000 watts ele mandou algumas peças para mim que ele tinha lá sobrando então muita coisa que vai ser útil tá, tá tudo uma bagunça mas ó ele mandou para mim esse pé de vela aqui de alumínio com a coroa de alumínio também e mandou duas catracas aqui de velocidade única essa aqui é 22 dentes então isso aqui dá uma relação muito legal porque a minha ideia é fazer uma bike sem marchas eu não queria ter que ficar preocupando com o câmbio com uma tensão de câmbio como vai ser uma bike de pedal assistido eu gostei da ideia de ter apenas uma velocidade aí na relação bom, ele mandou para mim também uma bomba de encher pneu aquelas bombas que dá para você carregar na bike na bolsa, tranquilo é uma bomba bem levinha e compacta bom, ele mandou também um kit de reparo um kit para remendar a câmara isso aqui é muito útil mesmo usando fita antifuro é bom ter né porque a fita antifuro não é certeza de que não vai furar ele mandou também o troca-traca de 18 dentes uma BMS de 10S no caso de 36 volts ó, está usada mas funciona bom, e aqui tem diversas peças ele mandou para mim sapatas de freio porque são aqueles acho que aqueles refletores de colocar no aro né então deixa eu virar essa caixinha aqui é, fica uma bagunça mas beleza ele mandou aqui uma uma pinça de freio a disco uns parafusos suporte de freio a disco e também ele mandou é, um disco de freio também deixa eu ver onde que eu deixei aqui bom, está aqui, ele mandou um disco de freio também de 160mm que vai me ajudar bastante também se eu for montar algum outro projeto então é isso galera eu também comprei um motor aí de 1000 watts que eu achei usado na internet está para chegar eu comprei mais porque estava barato então assim que ele chegar eu vou pensar aqui em algum projeto que eu possa fazer utilizar aquele módulo de 1500 watts que eu tenho aqui eu comprei ele com a intenção de fazer um projeto futuro aí mais potente então o motor de 1000 watts vai ficar muito bom com esse módulo e bom, já tem muita coisa aqui que eu preciso organizar eu vou definir um projeto para que saia um vídeo legal para o canal um projeto interessante não vai ser para agora vai ser de acordo com como vai ser as coisas aí daqui para frente então eu vou bolar um projeto legal e as peças que sobrar vai sobrar algumas coisas aqui de bike peças de bicicleta elétrica também acho que vai sobrar uma BMS algumas coisas e o que sobrar que eu não vou utilizar eu vou doar para algumas pessoas aí que precisam eu vou doar para quem realmente precisa não adianta se você já tiver aí as peças querer ganhar de graça vou doar só para quem realmente estiver precisando para quem estiver fazendo um projeto e assim que eu puder eu já faço outro vídeo aí chamo a galera lá no Instagram ou aí nos comentários para a gente combinar certinho aí a pessoa pagando frete eu não cobro nada essa BMS aqui por exemplo eu tenho certeza que eu não vou usar então se alguém estiver precisando eu vou organizar tudo primeiro ver as peças que eu tenho eu faço um vídeo e a gente combina certinho beleza? bom galera essas aqui são as células que eu tenho que o Luca mandou para mim são células de notebook reaproveitadas e já testadas no litocal tanto que aqui tem a capacidade em milhão amperes hora anotado aqui nelas essa aqui por exemplo está com 2.343 miliamperes hora e eu estou separando aqui as células que tem o melhor desempenho para deixar só as que são realmente boas mesmo e assim eu não sei se eu vou montar um pack para bike com essas células ou se eu vou montar um pack para energia solar porque assim eu ainda sou um pouco mais atrás de montar pack para bike com célula usada por alguns motivos bom porque você reaproveitar as células de notebook é uma maneira muito barata e muito bom de se fazer apesar de que hoje você não está encontrando mais tanta célula assim barata o pessoal está vendendo bateria de notebook com defeito porque a procura é muito grande mesmo assim continua sendo uma opção barata só que tem alguns problemas de fazer isso que é o principal problema é você misturar células com capacidades diferentes e com tempo de uso diferente isso pode causar alguns problemas como eu uso a minha bike muito no dia a dia eu preciso de uma bateria muito confiável que não vai me causar problemas tanto que eu tenho uma bateria nova ali da EV que eu não troco por nada a bateria ali é ótima eu sei que eu não vou ter dor de cabeça com ela e ela me traz muita segurança agora você montando um pack de baterias com células assim vai funcionar muito bem para você só que você não tem garantia de que você vai ter uma bateria com uma vida útil muito grande ou que ela não vai te dar manutenção muitas vezes ela te dá manutenção você consegue reparar e continuar usando só que eu acho que é muito ruim você acabar ficando na rua com uma bateria com defeito e qual é o principal problema de você misturar células assim é que por exemplo essa daqui ó ela tá com 2200 mAh e essa daqui tá apagada deixa eu pegar uma outra aqui como exemplo e essa daqui por exemplo está com 2373 e por exemplo eu não sei qual que é o modelo dessa célula essa aqui eu sei que é Samsung mas por exemplo se essa célula tem uma capacidade maior do que essa e essa aqui também tem uma resistência interna melhor do que essa ou a taxa de descarga maior por exemplo essa aqui vamos supor que seja 3C e essa aqui seja 2C essa aqui ela descarrega duas vezes a corrente aqui nominal de mAh no caso se ela tem 2000 mAh ela pode fornecer até 4A essa daqui se ela tem 3C ela pode fornecer quase 7A ou seja se você colocar essas duas baterias em um pack é muito provável que essa daqui vai descarregar primeiro do que essa e isso é muito ruim ou seja quando essa bateria descarregar a BMS vai desarmar a mesma está que estando com carga e conforme você for usando ela vai desbalanceando a tensão então o que acontece você acaba não podendo utilizar a sua bateria no desempenho máximo dela bom o caso que você poderia fazer no caso é usar células mais parecidas possíveis para você evitar esse problema pegar células da mesma marca com a mesma taxa de descarga ou com a capacidade também bem próxima para não ter esse tipo de problema o pessoal que monta o pack aí com as células reutilizadas galera continuem fazendo isso não estou dizendo para vocês não fazer porque eu acho que essa é a forma mais barata que a gente tem hoje em dia para quem não tem condições e você também pode montar um pack desse e não utilizar a bateria ao extremo você pode não forçar muito ela você pode não descarregá-la completamente usar ela só até a metade você vai equilibrando ali o seu uso para não ter problemas mas eu já vi muitas pessoas pessoas que conseguem montar um pack não tem problema nenhum tá então é isso aí com essa bateria que eu montei com células usadas tá eu montei ela com células todas iguais todas estavam com aproximadamente 2600 miliamperes horas são todos da mesma marca tá do mesmo lote que eu comprei de uma empresa que estava vendendo baterias reutilizadas e testadas essa bateria que ficou muito boa muito boa mesmo até uma autonomia bem legal é com um motorzinho de 250 watts no pedal assistido eu estava conseguindo fazer mais ou menos 40 km com ela bastante coisa né para uma bateria de 8 amperes hora então essa bateria aqui eu vou guardar para outro projetinho ela vai ser muito útil bom só para deixar mais um exemplo aqui vamos supor que isso aqui são pilhas de um controle remoto e uma das pilhas é nova e uma das pilhas já está na metade da vida você vai colocar essas pilhas lá no seu controle remoto e obviamente que essa daqui você vai precisar trocar primeiro do que essa então no controle remoto tudo bem você pode trocar a sua pilha mas e se isso acontecer dentro do seu pack com as baterias soldadas então isso não é muito legal porque você vai ter que desmontar o seu pack testar, descobrir qual está com defeito, remontar agora isso não acontece se você montar um pack com células novas e iguais porque todas estão com a mesma capacidade e elas vão ali ir diminuindo a vida útil delas ao mesmo tempo você vai estar usando elas no mesmo pack então elas vão funcionar assim de forma bem equilibrada por isso que as baterias novas tem essa vantagem você tem um pack que vai te dar tem uma chance muito pequena de te dar problemas então como eu estou pensando na possibilidade de montar uma bike de 1000 watts mas estou pensando aqui se eu faço o pack com essas células ou se eu deixo essas células aqui para fazer o sistema solar para poder carregar as baterias da bike isso é um projeto que eu já estou em mente há algum tempo também e como a bike vai ter uma potência bem alta eu vou usar um módulo aqui de 45 amperes então eu estou pensando em investir em uma bateria nova ou montar uma bateria com células novas ou comprar um pack de baterias já montado fazer esse investimento parcelar no cartão ali naquelas famosas 12x sem juros e montar um pack aí e ter uma bateria confiável essa aqui é a bateria que eu uso nessa bike é uma bateria que eu peguei nova e eu já estou com ela eu acho que a... cara, eu já até perdi a noção do tempo eu acho que desde o comecinho do ano já tem 7 meses que eu estou com ela mais ou menos por aí, 7 meses e até agora ela está muito bem a BMS desarma certinho quando acaba a carga dela quando chega na tensão mínima nunca tive problemas a autonomia dela é a mesma desde quando eu peguei ela não baixou a autonomia nesse tempo de uso e eu já usei mais ela do que eu estou usando hoje teve uma época que eu chegava a usar todo dia na época que eu estava fazendo bastante serviço eu estava usando muito ela só que agora como deu uma parada no serviço aí não estou utilizando tanto assim mas mesmo assim ela continua muito boa eu não sei quantos ciclos eu já usei dela tanto que eu nem... na verdade eu nem carrego ela não deixo ela descarregar então eu sempre uso ela e carrego agora mesmo ela está carregada eu uso ela geralmente até 70% e já carrego porque eu não vou para longe é bem raro eu ir para muito longe bom essa bateria aqui na época que eu peguei ela ela custava 1400 reais agora eu não sei quanto que ela está custando ela subiu um pouquinho o preço é por conta do dólar natural que vai subir o preço das coisas que são importadas mas cara eu estava pensando que agora não sei quantos quilômetros que eu já rodei com essa bateria eu devia ter anotado isso eu acho porque agora seria interessante saber o quanto que eu já economizei de combustível usando essa bike porque eu tenho carro também só que eu uso o carro só quando eu preciso carregar uma coisa grande ou quando eu estou com outras pessoas então eu uso o carro muito pouco depois que eu comecei a usar a bike elétrica e seria interessante saber o quanto que eu já rodei com essa bateria para ver o quanto que eu já economizei de combustível para saber o quanto que eu já paguei dessa bateria em 7 meses de uso seria uma coisa interessante saber viu já que quando eu usava só o carro eu gastava bastante gasolina eu usava bastante o carro mesmo então agora eu uso muito mais a bike eu acho que 75% das vezes que eu preciso sair eu estou indo com a bike elétrica então eu acho que esses 1400 que eu investi diluindo na economia de combustível que eu tenho eu acho que isso saiu vantajoso antes que eu me esqueça teve um rapaz que comentou um tempo atrás perguntando qual câmbio traseiro eu utilizava e eu não sabia o que responder ele é esse aqui ó shimano turning tz sei lá não manjo muito de essas coisas mas é esse aí o câmbio que eu uso ele está com a os parafusos aqui espanados eu nem sei como é que eu vou fazer para tirar mas está funcionando estou conseguindo usar bem as marchas mais ou menos o câmbio da frente não sei se está muito bom mas eu uso mais ou menos assim nessa marcha meio pesada aqui na coroa do meio então tranquilo só eu só uso mesmo a marcha leve quando estou andando com a bike desligada o que você está aprontando aí? o que você está aprontando? está bravo? está bravo é? o que foi que você está bravo? hein? hein? seu bravão é muito bravo